O melhor mangá brasileiro, simplesmente, cenário transparente. Vídeo patrocinado por Rolandzinho. Bora ver qual que é o melhor mangá brasileiro, né? Rapaziada, o mangá brasileiro sobre a história do Lampião que foi possuído por... Pô, maneiro! Brasil! Uma entidade que se assimilou ao corpo dele mediante a uma oferenda. Foda. Plus, a arte é linda. Já citou Berserka, né? Já bingando. Malandro, eu não sei vocês mais. Eu não poderia pedir por algo melhor. Lampião. Rapaziada, o mangá... Mas quem que é Lampião, Piscine? Me diga. Me diga imediatamente. É Riqui tem potencial pra caralho. E hoje a gente vai estar dando uma olhada na história que a gente tem até o momento, que ela só foi capaz graças a uma campanha de financiamento coletivo. Maneiro, esse tipo de campanha é maneiro, cara. Possibilita do mangaká poder ter certa independência. Dos caras, que eu também vou estar deixando o link aí na descrição. É que assim, no Brasil, né, é muito difícil esse tipo de coisa, querendo ou não. E isso é ruim pro mercado nacional, porque o cara, pra poder sobreviver, ele vai ter que vender lá pra fora, né? Então ele acaba publicando lá fora. E aí o mercado nacional não cresce, tá ligado? Isso acaba, querendo ou não, influenciando o mercado nacional. Mas se ele ser altruísta o suficiente a ponto de, não, eu vou publicar no Brasil apenas pra brasileiros. Eu confio. Ele pode se fuder por causa disso, tá ligado? Porque não importa o quão bom seja o que ele tá produzindo, a gente ainda não tem essa cultura do quadrinho nacional, tá ligado? A gente prefere comprar uma HQ de super-herói ou um mangá de zumbi, do que comprar um mangá brasileiro. Porque a gente, querendo ou não, e isso é de todo mundo, a gente tem certo... Não é palavra certa, mas um certo preconceito. A gente fala assim, pô, é o brasileiro fazendo, é cópia. É um cara copiando algum mangá, é um cara copiando algum anime, tá ligado? Porque, realmente, tem muito mangá brasileiro que, querendo ou não, é muito parecido com alguns mangás, alguns animes, né? Parece até que é uma homenagem e tudo mais. Só que isso é só uma visão errada sobre o tema, né? Mas, como eu tava falando, a indústria nacional em relação a isso, ela é meio fraca, né? E não é culpa dos artistas. É culpa do mercado. Que é um mercado que vai investir dinheiro e possibilitar que a indústria cresça ou não, né? Então, querendo ou não, tem esse tipo de questão. Então, o financiamento coletivo acaba ajudando bastante nessa parte, né? Porque, querendo ou não, você vai ter apoio de pessoas que vão obter sua obra, né? Como recompensa e vão consumir tua obra, além de te apoiar, fazendo você lançar o produto. Agora, eu não sei se, através do financiamento coletivo, o cara consegue sobreviver, né? Porque ele precisa ganhar dinheiro pra pagar a conta, pra poder comer, etc. Não adianta ele fazer um financiamento, botar o volume dele pra lançar e todo o dinheiro ele usar pra fazer o volume, mandar pras pessoas. E aí, como é que ele sobrevive? Como é que ele vai continuar fazendo mangá se ele não tem um dinheiro, tá ligado? E assim, existem apoios do governo, editais e tudo mais. E também, tipo, uma bolsa, né? Principalmente pra escritor. Pra escritor tem, eu sei que tem. Você ganha, mas é meio complicado. Onde tu ganha um salário mensal pra você poder ser escritor, né? E poder escrever e tudo mais. Eu acho que esse tipo de programa tinha que ser amplificado. Porque a indústria cultural, ela gera lucro de maneira imensurável. E é um lucro em dinheiro e um lucro que vai além do dinheiro. É um lucro imaterial. Porque gera entretenimento, tá ligado? Gera conhecimento, gera cultura. E tudo isso é muito importante, tá ligado? E mesmo que não gerasse lucro monetário, eu acho que o governo poderia apoiar, tá ligado? Porque, querendo ou não, que nem eu falei, mesmo que não gere lucro monetário, dinheiro, gera coisas boas, entretenimento, gera lazer, gera cultura, gera conhecimento. E tudo isso é muito positivo pro brasileiro, tá ligado? É positivo pro país. Então, querendo ou não, o governo tá fazendo um investimento. Igual certas marcas e empresas privadas fazem investimento, não pra receber dinheiro de volta, mas pra poder fortalecer a marca. Por exemplo, nem todo mundo que tá lá patrocinando o Big Brother vai ganhar uma montanha de dinheiro, né? Com o patrocínio. Mas, como vai fortalecer a marca, mais brasileiros vão descobrir que aquela marca existe, a possibilidade daquela marca crescer, por mais pessoas estarem acessando ela, aumenta. E, consequentemente, você vai lucrar com isso, entendeu? Então, nem tudo envolve dinheiro, saca? A imagem vende, exato. Nem tudo é só dinheiro. E arte, necessariamente, não é algo que realmente gere tanto lucro. Ah, a indústria de game gera. A indústria de animação gera. A indústria de filme gera. Concordo. Mas tem coisa que pode não gerar, entendeu? E eu acho que não é obrigatório gerar também. Eu acho que os atores têm que ser pagos, o pessoal que trabalhou tem que ser pago, mas o lucro, às vezes, não precisa ser monetário. Tá? Porque arte é importante. Pra qualquer povo, pra qualquer civilização. Inclusive, sou a favor da Bolsa Streamer. Acho que o governo incentivar essa classe trabalhadora tão empenhada que apresenta uma porcentagem cada vez maior para a população brasileira é uma ótima estratégia pra impulsionar a economia do país. É. Quem quiser fazer uma doação pra eles, mano, sinta a sua vontade. Mas antes, o de sempre, faça, você sabe... Já pensou o governo regulando, olhama, a Twitch? Forçando a Twitch BR a botar uma trava, sei lá, de oito horas por dia pro streamer, pra ele não passar disso? Pra ele... Tipo o Uber, tá ligado? O Uber tem isso, né? Tu não pode ficar doze horas dirigindo. Caralho, ia dar uma merda ali, ama. Puta que eu pariu. Ia dar uma merda do caralho, tá? Eu ia poder dormir direito? Nossa. Desculpa, tá? Sabe o que é? E sem mais delongas, bora ver esse mangá meio... Bora ver a pílota. ...bizarrinho aí do Lampião. Bom, primeiramente, deixa eu deixar um bagulho claro aqui pra vocês. Eu não costumo trazer muitos mangás brasileiros aqui pro canal, porque quando eu... Assim, eu vi vários canais essa semana falando de Lampião. Será que rolou a pílota? Eu leio e eu geralmente não gosto. Seja pelo traço, seja pela história. E, mano, o mercado brasileiro pra artistas é horrível. Eu sei muito bem disso. Eu prefiro nem trazer aqui no canal, porque eu não vou ficar mentindo porque o bagulho é brasileiro. E também não vou cagar na cabeça de um mano sozinho, que tá fazendo o mangá inteiro do zero, tá ligado? Então, filhão... Entendi. Com isso em mente... Tá certo ele. Pra eu tá falando desse mangá aqui, é porque o bagulho é muito bom mesmo. Será? A arte é simplesmente maravilhosa, tá ligado? Os painéis grandes desse... Muito bom mesmo. A arte é simplesmente maravilhosa, tá ligado? Os painéis grandes desse mangá são muito bem trabalhados, muito bem feitos. A gente não tem, basicamente, nenhum erro anatômico ou erro de perspectiva nos cenários. A ação é bem equilibrada, o design dos personagens é muito bonito e o Lampião é um gostoso. Perfeito, agora bora pra história. Aqui a gente começa com o Lampião e o grupo de cangaceiro deles assaltando o que parece ser um banco. Só que o Lampião é um cara bem equilibrado, tá ligado? Ele não fica atirando nos outros de graça. Ele só quer pegar o dinheiro e ferir o menor número de pessoas. Tá defendendo bandido, Piscine. Tá defendendo bandido. Impossível. Leva pra casa então, Piscine. Tá com a pena? Só que é claro que os policiais ali não pensavam do mesmo jeito. E nesse rolê, a Maria, a sua mulher, acaba sendo ferida. E eles partem dali pra uma caverna pra se abrigar e também pra dar um jeito nas feridas dela. Tudo beleza? Tão lá botando um... Não manjo de história, mas Lampião não era um maluco esquisito e meio criminoso? Cara, então. A figura do Lampião é muito controversa. Eu não sei o suficiente pra poder falar. Mas, o que eu sei é o seguinte, né? O Lampião, ele é uma figura que principalmente no Nordeste, ele foi uma resistência contra o governo, contra o Estado. Tá ligado? E ele sozinho botou terror no Estado. E pras pessoas lá do Nordeste que se viam órfãs do Estado, ele era quase que um herói. Né? Só que ele, tipo, realmente, ele matou muita gente, ele sequestrou muita gente. Tem casos ali da equipe dele que estuprou pessoas. Então, é um pouco controverso, sacou? Mas é isso, cara. O Lampião é essa figura controversa, tá ligado? É... Ao mesmo tempo que ele era visto como um herói pra muitos, ele também era visto como um vilão pra outros, né? Eu não sei o suficiente. Posso ter falado merda. E se eu falei merda, quem quiser comentar, falar, me corrigir, ficaria muito satisfeito. Mas eu acho que é por isso que o Lampião é visto como uma figura tão foda, entendeu? Tem essa dualidade, né? Ele não é nem bonzinho, nem malvado. Ele tem as suas dificativas. Mas depende também das ações dele. O rangão pra dentro, vão de sono e quando o Lampião acorda... Mas assim, eu acho legal pegar figuras, né? Do imaginário nacional. Tanto do folclore, quanto figuras que existiram de verdade. Figuras históricas, no geral. E utilizar essas histórias. Ai, mas isso é muito chato. É só reaproveitar. Mano, tem uma infinidade de mangás japoneses que fazem exatamente isso. literalmente. O próprio vagabundo é sobre o maior samurai do Japão, né? Então, eu acho que a gente tem, criativamente falando, uma mitologia rica. A mitologia brasileira, ela é muito rica em detalhes, em muita coisa, entendeu? E não só mitologia, a gente tem vários povos, tem uma mistura de culturas, dá pra criar muita coisa foda, tá ligado? Mas, às vezes, eu tenho o sentimento que o próprio autor, ele se limita também, né? Talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de coragem de ser algo mais ambicioso, ou talvez por querer se manter ali no básico, porque ele sabe que o básico pode vender enquanto algo mais ambicioso não, entendeu? Então, eu acho isso maneiro. No Japão tem um monte de mangá, que é sobre o yokai, que é sobre a mitologia japonesa, que é sobre a figura histórica japonesa, um monte. E o pessoal bate palma aqui no Brasil. Aí sai um mangá sobre o saci, perere, folclore, tá ligado? O brasileiro, ele tem um pouco disso, né? De síndrome de vira-lata, né? E é foda. Geral foi de base. Geral menos o Lampião e o mano que tinha cozinhado o rango. Pra piorar, o coronel do nada descobriu a localização deles e foi pra lá pegar os dois. Sem ter pra onde ir, os dois correm pra mais fundo na caverna, onde eles param meio que tipo num templo abandonado. E o traidor lá mostra sua filha da puta, hein? Em primeira... Filha da mão. O Lampião, não tá nem aí que o cara tá apontando uma arom pra ele. Ele saca da peixeira, mané, e vai pra cima com tudo. Só que o coronel acaba aparecendo e arrancando a cabeça dele fora. Carai, foi de base. É... Lampião, pô... Ele foi tão... Marvado, né? Que quando ele foi morto, ele e a equipe dele, a cabeça de todo mundo... Os oficiais do governo pegou a cabeça de todo mundo e botou lá, né? Mostrando pro pessoal, essa aqui é a cabeça de Lampião. Se fizer igual ele, vai rodar. Então, isso aí é uma referência provavelmente, né? Inclusive, a filha do Lampião desfilou na escola de samba aqui no Rio de Janeiro. Eu nem sabia que essa mulher tava viva. Deve tá com 90 anos já essa mulher. Tipo, doido, né? Ele teve uma filha ainda com a Maria Bonita. Ele e a Maria Bonita morreram, mas a filha tá viva, pô. Louco isso, né? Pra piorar, o mano lá que tava de trairagem porque o coronel tava pegando a família dele de refém, fala que, bom, a família dele não tá muito bem e nem ele. Coronel venceu, beleza, tudo acabou aí, até que... Sim, o nome dela é Marília, tava no BBB. Bota o pé. Eles começam a ouvir uma... Tem sangue de Maria Bonita. Uma voz. E quando o coronel para pra reparar... Malandro. Olha a qualidade. Um mangá sobre os dinossauros encontrados no Acre? Então, Kakudama, assim, tem essa piada, né? Que no Acre é tudo tão afastado que tem até dinossauro. Mano, se um autor pega essa ideia e faz uma história, fica legal, cara. É que o brasileiro é muito criativo, mas parece que o brasileiro se limita, tá ligado? Ao básico, sabe? Dá pra criar tanta coisa legal, cara, com o nosso imaginário, com o próprio... a própria realidade brasileira, né? Tipo, tem muita coisa foda no Brasil. Questão social, questão política, questão histórica, questão cultural, questão ambiental. O Brasil tem muita coisa foda. E o brasileiro não aproveita isso, tá ligado? E isso é meio triste, na minha opinião, né? Mas fazer o quê? De... desse painel menor. O Lampião tinha sido possuído por uma criatura que começou a devorar geral ali, filhão. Menos o coronel que meteu o pé antes. E essa criatura também não conseguiu fazer nada contra o traidor, que tava usando um terço no pescoço. E aí meio que reprimiu a criatura pra dentro do Lampião e ele colocou... Talvez a indústria não seja muito convidativa também. Também muita coisa foda que não sai do meio acadêmico. É verdade. Não é convidativa, né? Porque mesmo, por exemplo, lá no início dos governos PT, onde teve um formento à indústria cultural imenso, mesmo naquela época não era suficiente. Tá ligado? Mesmo naquela época não era suficiente. Se mesmo naquela época não era suficiente, porra, imagina agora. depois desse sucateamento que teve, tá ligado? Cidade Invisível é midi, mas pra quem é brasileiro é legal de ver. Então, Cidade Invisível, eu também acho midi. Mas é legal, tá ligado? Eles pegarem figuras do folclore brasileiro e inserir no imaginário brasileiro de novo com uma outra roupagem. Porque por muito tempo a gente achava que o folclore brasileiro era algo infantil. Por causa do sítio do Picapau Amarelo, por exemplo. Onde pegou várias figuras e transformou em algo infantilizado. Então, essa era a única imagem que te tinha. Mas aí, quando tu pega uma série sobre isso, tu vê uma outra roupagem, uma outra ideia, tá ligado? Isso é maneiro. Pô ali o terço no pescoço pra selar ela. Aí tu vai e pensa, pô, o Lampião deve estar até, né, desnorteado com esse bagulho que aconteceu. Nada, mano. Ele tá, na verdade, é feliz, porque agora ele vai ter a vingança que ele quer sem sombra de dúvida. Falando um pouco mais sobre a criatura, irmão, folclore brasileiro tem a porra de um boto bombado, filho do demônio com uma mulher casada. Isso é muito foda. Tem a cobra de fogo, né, a boitatá, né, que é pica. Muito foda. A gente não tem muitas informações sobre ela, nem nome, nem nada. A única coisa que a gente sabe a esse ponto é que eles têm uma relação de necessidade, que ela precisa do corpo do Lampião pra se mover por aí e ele precisa dela pra ficar vivo. Então eles entram num acordo ali que o Lampião vai deixá-la comer os desgraçados que passam no caminho dele e em troca ela não vai ficar atacando. É por isso que eu sou muito fã daquela novela da Globo que tinha a Ritinha, que tinha um Fiuk atuando, né, onde a Ritinha era a filha do Boto, tá, e ela tinha toda uma parada de ser uma sereia, que ela botava uma roupa de sereia e ficava nadando no tanque e o Fiuk ficava lá olhando ela e falava nossa, Ritinha, como você é linda. E ela era a filha do Boto, né, isso é foda, isso é foda. Não lembramos da novela, mano. O Liyama, que é um grande especialista em Fiuk, com certeza sabe. ...tendo qualquer inocente que eles veem por aí. Bom, aí na jornada deles, eles acabam trombando com dois velhinhos que estavam em pânico, porque a filha deles tinha sido levada por dois bandidos. O Lampião, é um bondoso jeito que é vai lá ajudar, mas também porque ele precisa de informações e de armas melhores do que ele tinha. A força do querer batou. Aí agora, rapaziada, pra quem fala que eu faço referência de Berserk em todos os vídeos, me desculpa, mas você vai me dizer que a filha desses velhos não é a casca inteira. Caralho, mano, o Piscina, ele vive Berserk, né? Respira Berserk, né? Caralho, ele quer o espadão do Guts nele, né, velho? É tudo Berserk. Não, na moral, até a roupa é parecida, filho, não tem como. Bom, mas o Lampião tendo que salvar ela acaba... Pô, mano, o Saci Pererê é muito foda, por exemplo. Tipo, o Deus do Vento, o Saci Pererê, ele coloca furacão e foda-se. E ele ficava zoando com... com as casas dos senhores de engenho, né? Fazendo pegadinhas, né, e tudo mais, né? O Saci era foda, mano. Tá ligado? E, tipo assim, não ironicamente, você conseguia capturar um Saci. Porque o Saci não era uma pessoa. Tinha vários Sacis. E você tinha que ter uma garrafa e prender o Saci lá dentro, tá ligado? Tá ligado? E isso é muito foda, pô. O meu pai, ele morou num quintal, né? Num quintal com várias casas de família onde uma das mulheres falava que tinha um Saci em cima da árvore, que ele morava ali. E, tipo, o meu pai passou a vida toda acreditando nisso, tá ligado? E, realmente, ele falava que, tipo, sumia a roupa, ficava, tipo, tornadinho no quintal, era vento pra caralho. E teve um cara, uma vez, que subiu naquela árvore e a mulher falou, não sobe aí, tem um Saci morando aí. O cara falou, Saci porra nenhuma, ele subiu lá em cima e, literalmente, ele caiu de cabeça na fossa. Tipo, ele subiu, do nada, ele caiu de cabeça na fossa. Teve uma vez que a mãe do meu pai zoou a parada também, falou, não tem Saci nada, não tem Saci. Começou uma tempestade no meio do quintal e as roupas que ela tinha acabado de prender na corda caiu no chão. Então, esse tipo de coisa vai alimentando o imaginário, porque, provavelmente, não tinha Saci porra nenhuma. Mas, imagina só, a mulher fala, tem Saci, hein? Aí, tu zomba, Saci porra nenhuma. Aí, do nada, começa uma ventania, a roupa que tu acabou de prender na corda cai no chão, suja tudo, tem que limpar de novo. Isso é muito Saci, velho. Né? Isso é muito Saci, tá ligado? Então, isso acaba alimentando o imaginário. Isso é muito foda, cara. Mas, é aquilo, provavelmente. Cara, eu falo provavelmente porque, né? O mundo é muito doido, né, velho? Pô, mané, vocês aceitam a existência do Big Bang? Não vai aceitar a existência do Saci? Não fode, né? Caralho. Ou do Curupira, pô. O Curupira é foda. O Curupira, ele literalmente matava caçador ilegal e madeireiro, pô. Os malucos que ele entrava no mato pra matar bicho e roubar madeira, o Curupira sentava pico e todo mundo matava, destroçava, maluco. Ele, porra, era foda. O Curupira era foda. Aí foi lá um diretor brasileiro, fez um filme do Curupira, de terror, como se o Curupira fosse um demônio matando o pobre de madeireiros. Ai. Fode, cara. A mula sem cabeça é foda. Só que a mula sem cabeça, existem vários relatos dela, né? Relatos verdadeiros. Por exemplo, aqui no meu bairro tinha um grande relato da moça de pé de cabrito, que era uma mulher super bonita que atraía o cara e quando ele chegava perto ela tinha pé de cabrito, pô. Patas de cabrito, tá ligado? Isso que é foda, pô. Isso que é foda. Estava sendo emboscado por esses dois bandidos aí que parecem que saíram diretamente de Full Metal Alchemist. Tá. Só que quando eles notam quem ele é, eles não matam o Lampião. Eles capturam ele pra ganhar uma recompensa da hora em cima da cabeça dele. A casca que parecia que queria estar ali e também parecia que não... Você comeria o Dr. Fradgini Cassio? Não, porque o Dr. Fradgini Cassio ele é assumidamente ativo. Ele come. Ele é casado, mas ele falou que o relacionamento dele é aberto. Então foda-se. Não queria? Ajuda o Lampião numa hora... Ele falou isso no Big Brother, pô. Em alto bom tom. Literalmente. Eu tô só replicando. Conseguem emboscar um do... Queria estar ali e também parecer que não queria? Ajuda o Lampião numa hora que ele... Meet, e pensar que cada tribo indígena sem sua própria religião ou tradição... Então, tribo não é um bom nome, né? Já vamos aposentando o tribo, né? Tribo não é legal, porque tribo faz parecer que os caras são selvagens. Mas sim... É... Os... Nossos queridos povos, né? Originários. Ele realmente tem um... Tem várias religiões muito fodas, uma cultura muito foda. E que... É, realmente seria bacana, né? Ver esse tipo de coisa, pô. Que parecia que queria estar ali e também parecia que não queria, ajuda o Lampião numa hora que ele consegue emboscar um dos manos pegando a peixeira dele. E aí a gente vê, na real, as motivações dela estar ali. Porque ela morava numa casa muito pobre com os pais dela e eles deixavam de comer pra dar comida pra ela. Só que eles estavam ficando muito magro e meio que morrendo fazendo isso. Triste, tá? E ela via num desses babacão aí um jeito de conseguir resolver esse problema. Já que eles eram metidos com uns bagulho meio bizarro ali e mais que davam dinheiro da hora. Ela não queria estar ali, tá ligado? Mas esse era o único jeito dela conseguir garantir a segurança dos seus pais. Só que a cabeça dela muda que quando o humano que ela tá junto descobre que ela tá grávida, ele diz Tu acha que eu vou sair andando por aí com uma vagabunda puta grávida? É um cavaleiro raro esse. Aí ela que não é boba de nada fala Ah é, é assim então? Blau, a mão do termo foi pro saco, seu otário. É nessa que o Lampião viu uma oportunidade pra estourar o terço dele e o demônio sai, mané. Contuando um bagulho aqui nesse painel que eles usaram imagens de olhos reais pra colocar no fundo do personagem. Foda. O que além de poupar tempo deles desenhando dá uma cara muito mais bizarra pra esse bicho, tá ligado? O Mori fazia muito isso e eu achava isso muito da hora lá. É, eu acho que o Mori não utilizou um olho real não, piscine. Porque assim, eu tenho a impressão que um olho real ele não é uma bolinha branca com um pontinho preto no meio, piscine. Mas... Tá, né? Vida que segue, né? Eu não quero esculachar o piscine, né? Igual os fãs deles falam, né? Tá com lente, né? Tá, então é bem legal ver essa parada aqui. O óbvio, então, acontece, né? E ele leva ela pros pais dela de volta. Só que ela decide que vai seguir e andar junto com o Lampião pra não dar trabalho pros pais dela. E é uma atitude bem legal essa daí. Mas mesmo com informações, armamentos e uma nova parceira, existia uma ameaça que tava ali à espreita. só esperando a oportunidade certa pra atacar. Acabando assim a história de Lampião até o momento. É, tem mais capítulos. Na real, tem mais capítulos. Mas vai lá comprar, pô. Apoia os caras. Pô, piscine. Tu faz a porra do vídeo, cara. Sobre Lampião e tu nem foi conferir quantos capítulos tinha, cara. Não é possível, né? Brincadeira. Ele fez isso, obviamente, pra poder divulgar os outros capítulos e volumes, né? Óbvio. Mané, esse mangá é bom. Eu adorei o Lampião, tá ligado? Ele não tem uma personalidade de shounen heróico, nossa, super motivado. Ele é bem equilibrado. Se ele tiver que mandar de base, ele manda e não tá nem aí. O mangá é muito promissor, vale muito a pena acompanhar pra ver os próximos capítulos. Eu só espero que eles não fiquem tanto nessa história de vingança, que é uma parada meio básica, porque esse mundo, mano, dá pra expandir uns 500%. Ainda mais com a campanha de financiamento deles, que tá sendo um sucesso, tá ligado? Fato. Em resumo, Lampião tem uma arte fenomenal, um potencial de história incrível, um mundo que dá pra ser muito explorado e eu, sem dúvida, acho que esse ano, esse vai ser o mangá brasileiro a ser conhecido pelo mundo inteiro. Calma. Calma, PC. Tem que ter calma, cara. Tu se empolga. Quando você tá indo bem, tu se empolga pra caralho, cara. Mas eu espero que sim, que seja conhecido, porque merece. Mas se não for, pelo menos pra mim, ele já é o melhor do ano. Bom, rapaz... Ele é muito... Mais por hoje, vou ficando por aqui. Se vocês quiserem apoiar os manos, lembra, o link tá aí na descrição. Se não conseguir ajudar desse jeito, mano, lê o mangá, dá uma divulgada aí, mostra pra alguém que você acha que vai gostar, porque, mano, esse tipo de qualidade num mangá brasileiro é um bagulho que merece ser divulgado o máximo possível, porque quem sabe um dia o Brasil não comece a notar a qualidade dos quadrinistas que a gente tem aqui no Brasil e invista mais dinheiro nessa galera, tá ligado? Eu falo por experiência, quando eu comecei a desenhar, eu queria muito fazer mangá. Tá vendo? O piscine tem uma qualidade imensa, ele tá falando por experiência. Queria fazer, mas não conseguiu. Fazou quadrinhos em si, só que o sonho acabou murchando aí quando eu fui vendo a realidade do Brasil, mas eu sinceramente fico muito feliz de ver alguém tendo o sucesso que merece com uma obra de extrema qualidade. Antes de ir, rapaziada, eu quero agradecer aos meus digníssimos os men... Vídeo inofensivo, né? Pelo menos a gente conversou sobre folclore, que foi bom.